O objetivo principal é assim, quando eu comecei a trabalhar como motoboy, eu comecei a esbarrar num monte de dificuldade que daria pra ser evitado, sabe? Tá. Então, por exemplo, era muito comum chegar num lugar lá, se pagava muito com cheque, né? Eu comecei a trabalhar em 2007. Então, assim, se pagava muita coisa com cheque, né? Não tinha Pix, né? Então, enfim. Então, era muito comum chegar num lugar e a pessoa falar assim, é um minutinho que eu vou procurar o meu talão. E era uma entrega agendada, manja. Era uma entrega que foi combinada dois dias antes. A primeira ideia que eu tive não foi nem fazer vídeo pra internet. Eu comecei a pensar em escrever uma apostila. Uma hora eu falei assim, pô, vou escrever uma apostila, mano, com dicas pras pessoas que lidam com o delivery. Coisas que as pessoas devem evitar fazer. Ou coisas que as pessoas devem fazer pra facilitar a vida do motoboy. Então, assim, não deixar pra procurar um cheque na hora que o cara chega, sabe? Já deixar o cheque em cima da TV. Também estudou um tempo que a TV era larga, né? Hoje não dá pra colocar uma folha de cheque mais em cima de uma TV. Mas é, pra você ver a referência. Então, assim, já deixa o cheque num lugar fácil. Então, assim, nessa época apareceu o lance da câmera, digital. Eu nunca tinha tido uma câmera na minha vida, assim, né? Na época do VHS, custava caro. Eu nunca fui rico pra ter câmera de VHS. Quando ficou mais acessível e que saiu aquela camerazinha digital, que abre a lateralzinha assim, eu comprei uma pela internet. Foi mais ou menos nessa época. Tá. Calhou de eu aprender a editar. Falei assim, pô, vou começar a fazer umas historinhas. Em vez de eu escrever uma apostila, eu vou escrever uma historinha, porque assim, era uma das primeiras histórias. Eu não escrevi assim, né? Eu nunca escrevi nada. Eu só alimento na minha cabeça e gravo. Aí era muito comum, por exemplo, eu chegar num lugar e a pessoa falar assim, ah, desculpa, demora. E a minha reação era, imagina. Puto, né? Imagina, pegava o cheque e ia embora. Então eu já fiz, o primeiro vídeo que eu fiz foi arrancando o cheque da mão do cara. Falei assim, desculpa nada, 15 minutos pra procurar o cheque. Dou uma carcada assim, sabe? Então aí comecei nessa linha, mano. Então assim, o meu principal objetivo era fazer as pessoas entenderem que o motoboy tem pressa. E um motoboy que sai, que perde 15 minutos na frente da tua casa, ele mesmo que inconscientemente ele pode tentar recuperar esse tempo e acabar morto embaixo de um ônibus.